Salve meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Umbanda Só Umbanda e do nosso curso Umbanda para Todos. Estamos na nossa aula de número 43 e agora vamos falar sobre Orixá de Frente, conhecido também como Pai de Cabeça, Orixá Regente e alguns outros nomes que se encontram por aí. Enfim, para quem ainda não me conhece, meu nome é Beto Angel, sou sacerdote umbandista do terreiro de Umbanda Jardim do Céu, que fica em Diadema, São Paulo. Nossos atendimentos acontecem todas as quartas-feiras de forma totalmente gratuita a partir das 19h30. Enfim, se você está assistindo esse vídeo aqui no YouTube, aqui no YouTube é engraçado, né? Está assistindo o vídeo no YouTube? Então, eu vou pedir para você deixar o seu like para ajudar cada vez mais o canal. É um curso totalmente gratuito para você. A única coisa que eu peço é que você se inscreva no canal e deixe seu like. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Se você já é inscrito, deixe o seu like. Se você se inscreveu agora, também deixe o seu like para a gente, por favor. Nós estamos desde 2016 trazendo conhecimento de qualidade e gratuito para umbandistas. E também para simpatizantes. Nosso tema da aula de hoje é orixá de frente. Orixá regente. E para isso, eu fiz essa aula. Eu vou fazer algumas aulas agora que eu quero aprofundar um pouco mais. Eu vou fazer as aulas gravadas para poder usar a lousa digital. Eu não consigo usar a lousa digital quando eu faço aula ao vivo. Então, eu estou gravando justamente para poder usar a lousa virtual. Então, eu vou te convidar para que a gente vá até a nossa lousa virtual e lá a gente possa continuar a aula. Se você quiser assistir todas as aulas desse curso, colocar suas dúvidas lá para que sejam respondidas. E quiser ganhar um certificado no final do curso, serão 96 aulas. Quer certificado no final do curso? Então, aqui embaixo no nosso link tem, no nosso Mostra Mais, tem o link da plataforma. Se você já está assistindo na plataforma, então basta você continuar e vai ficar tudo certo. Então, vamos lá. Vamos seguir adiante. Vamos para a nossa lousa digital. Bom, então aqui na nossa lousa virtual, hoje nós vamos falar sobre o orixá de frente. O orixá de frente é um conceito muito antigo, né? Que remete ao regente. Regente. Opa. Aqui, regente. A orixá regente nesta vida, né? Nesta encarnação. Então, o seu orixá de frente, o seu orixá regente, conhecido também como pai ou mãe de cabeça. É um deles, né? Ou o pai ou a mãe de cabeça. Este orixá, ele é único, único por encarnação. Por encarnação. Ou seja, você vem com um nessa encarnação e ele é até o final. A gente ouve algumas coisas esquisitas por aí, né? Às vezes as pessoas falam que existe briga de orixá pela coroa, que mudou o orixá. Cadê? Tem que saber escrever, né? Para escrever aqui. Mudou o orixá da coroa. Ou que na Umbanda, na Umbanda, é tal orixá no candomblé, é outro orixá. Isso tudo é mito, tá? É mito. Por quê? Porque o orixá é único. Ele vem ali na nossa vida num momento bem específico, que eu vou explicar qual é. E quando ele vem para a nossa vida, ele fica durante toda a encarnação. Antes da gente entender o que ele faz na nossa vida, qual a influência dele, é preciso a gente entender por que ele vem, né? Então, você deve lembrar que na última aula a gente fez ali Deus, né? Nós colocamos ali alguns orixás, que é o nosso ancestre. E aí, Deus criou uma centenha divina e, pum, jogou ela para fora de si. Jogou ela para o mundo, para a criação. Essa centenha passou aqui pelo fatoramento em determinado orixá e virou aqui um pontinho de luz daquele orixá específico. Então, esse orixá, nós percebemos que é o ancestre. Ok. Então, essa centenha, ela veio para o universo espiritual e ela começou a caminhar evolutivamente, né? Ela foi se tornando outro ser. Ela foi evoluindo através do tempo, passando ali por o que nós chamamos de planos da vida. Então, inicialmente ela estava no primeiro plano, ela foi para o segundo, terceiro plano da vida, quarto plano da vida, seguimos um pouquinho. Quinto plano da vida, até que ela chegou onde nós estamos hoje, que é o sexto plano da vida. Existem outros depois? Sim, existem, mas aí não é tema para essa aula. Aqui no sexto plano da vida, nós temos a experiência... Experiência... É uma coisa única do nosso plano, tá? Experiência... Material... Nós temos a experiência material, conhecida como encarnação. 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 Por que encarnação? Vem de encarnar, de vir para a carne, vir para a matéria, tá? Nos outros planos não tem? Não, nos outros planos eles possuem outras... Experiências. Outras experiências. E tudo isso vai construindo esse ser para que ele evolua. Quando ele chega aqui no sexto plano da vida, ele começa a experiência material dele. Para que ele passe para o próximo plano da vida, que é o sétimo plano, ele precisa... Né? Ele precisa cumprir alguns pré-requisitos. Aqui, ó. Pré... Requisitos. Assim como para chegar até o sexto plano da vida, ele precisou também cumprir alguns pré-requisitos. E quais são esses pré-requisitos que ele precisa cumprir? Ele precisa... Vamos aqui fazer um quadro. Ele precisa evoluir... Evoluir plenamente... Plenamente... Sete sentidos... Primordiais. Esses sete sentidos primordiais, eles vão nos auxiliar a nos tornarmos um ser digno de estar no sétimo plano. Que é um plano muito mais elevado. Não é o plano dos nossos guias e mentores espirituais. Não é o plano dos caboclos, pretos velhos, heresos. Não. Por quê? Porque esses guias e mentores espirituais, eles também estão aqui no sexto plano. Eles também estão evoluindo isso. O dia que eles pararem de evoluir isso e tiverem condições de ir para o sétimo plano, eles não voltam mais para se manifestar. Não voltam mais. Então, eles ainda estão aqui no sexto plano. E quais são esses sete sentidos que a gente vai evoluir? É o sentido da fé. O sentido do amor. O sentido do conhecimento. Conhecimento. O sentido da ordem. Conhecido também como lei. O sentido do equilíbrio. Equilíbrio. Conhecido também como justiça. Conhecimento. O sentido da evolução. E o sentido da geração. Então, enquanto você não se evolui plenamente nesses sete sentidos, você vai continuar reencarnando. Então, alguém que é de primeira encarnação, ele vai evoluir algum desses aqui. Não importa qual. Eles não seguem uma ordem específica. Mas, a pessoa vai ter que evoluir esses sentidos. Para que, evoluindo esses sentidos, ela seja pleno e pronto para o sétimo plano. E aí, vamos dar uma apagada aqui, rápida, vai. Pronto. E aí, o que vai acontecer? Eu tenho que evoluir, então, aqui. Vou fazer aqui uns quadradinhos. Eu tenho que evoluir minha fé. Ou seja, eu tenho que ter a crença inabalável. Eu tenho que evoluir o amor. O amor não é o amor no sentido homem e mulher, né? É o amor próprio. É o amor incondicional. Eu tenho que evoluir o conhecimento. O conhecimento é o saber das coisas, né? A gente poderia equiparar ele à sabedoria, ali, se ele for pleno, né? Eu preciso ter o meu sentido de ordem. Ou seja, saber o lugar das coisas, né? Vou colocar aqui entre parênteses. Lei. Eu preciso ter aqui o meu equilíbrio. Como a gente colocou ali. Equilíbrio. Que é conhecido também como justiça. Eu preciso ter o sentido da evolução. Ou seja, eu preciso ser alguém evoluído que não está preso no passado, né? Que não está preso a karmas, a dogmas, a situações kármicas em geral. E eu preciso evoluir o sentido da geração. A geração é quando eu passo a gerar, a partir de mim, integralmente, os sentidos para auxiliar outras pessoas. Enfim, para que eu faça isso? Então, eu estou aqui, eu vou fazer um desenho aqui. Ele vai ser o nosso personagem de hoje, né? O nome dele. Deixa eu ver qual que vai ser o nome dele. Vai ser... X. Vou chamar ele de X para não ficar dando outros nomes. X resolveu encarnar. Quando ele resolveu encarnar, em espírito, ele resolveu entrar nessa jornada, ele foi decantado até que ele virasse um ovoide. E aí ele foi associado a um óvulo e passou a se desenvolver no útero da mãe. Antes dele encarnar, aqui em cima, antes desse período aqui, antes dele chegar aqui no óvulo, antes dele encarnar, ele compreendeu a sua missão. Olha, X é a primeira vez que está vindo. A sua missão é desenvolver a ordem. Então, nós vamos tentar aqui desenvolver a ordem. Para desenvolver a ordem, você precisa receber na sua mente radiações de ordem. Você precisa que a sua cabeça seja direcionada para a ordem. Isso independe do seu ancestre. Por quê? Porque o ancestre, ele rege os instintos. Instintos. O ancestre rege os instintos. Eu quero um orixá que cuide dos caminhos dele, que cuide dos seus pensamentos. Pensamentos. Que cuide do seu racional, para que ele possa caminhar. E quem é o orixá que vai nos auxiliar nesse sentido na ordem? Quem vai nos auxiliar nesse sentido na ordem? É o orixá Ogum. Ogum. Então, nosso amiguinho encarnou para uma vida aqui, terrena. E ele está vivendo essa vida dele, ali, tranquilamente. Eu sei que cortou um pedacinho aí de baixo, mas eu vou fazer aqui mais para cima. E ele está vivendo a vida dele. Ele é um filho de Ogum. Esse Ogum é o seu regente. Esse Ogum é o seu pai de cabeça. Algumas pessoas dizem que ele é o dono da coroa. Ou dono da cabeça. Por que dono da cabeça? Porque ele cuida do seu racional. Então, é ele que te dá a forma de pensar. O nosso amiguinho X, ele ainda não tem ordenação em si. Ele não é uma pessoa ordenada. Ele ainda é bagunçadão. Ele está perdidão e tal. Mas, Ogum está irradiando o tempo inteiro sobre sua cabeça para que ele pegue estímulos racionais. Para que ele consiga ser racional. Para que ele consiga, sendo racional, seja ordenado. Então, o Ogum está o tempo todo direcionando aquela pessoa para a ordenação. Está irradiando, irradiando, irradiando. Você imagina o seguinte. Fazendo um adendo aqui. Existem irmãos que, às vezes, vão em um lugar e captam ali a energia de um sofredor, de um obsessor. E aí, esse irmão começa a falar Nossa, meu, estou até com dor de cabeça. Estou com dor de estômago. Estou me sentindo mal por conta desse sofredor, desse obsessor. Esse sentir mal que o irmão está sentindo nada mais é do que aquilo que o obsessor ou o sofredor estão irradiando sobre ele. E aí, ele está sentindo aquilo. Agora, eu te digo. Se em uma semana, sendo acompanhado por um sofredor, você já começa a sofrer, imagina você passando a sua vida inteira acompanhado por Ogum. É óbvio que, mesmo que você seja uma pessoa torta, você vai começar a ter extintos e um raciocínio reto. Você vai começar a atuar na retidão de Ogum. Então, é isso que acontece aqui com o X. Ele começa a absorver As qualidades De Ogum. E aí, o que vai acontecer aqui com ele agora? Ele, chegou em certo momento, ele desencarnou. Quando ele desencarnou, no momento em que o fio da vida dele foi cortado, o laço dele com Ogum foi cortado. E ele voltou para o Orum, voltou para o céu, sendo apenas filho daquele ancestro que cuida os seus extintos. E aqui, no quadradinho da ordem, ele preencheu. Pronto, a ordem ele já conseguiu aqui preencher. Ele já tem totalmente o domínio da ordem em sua cabeça. E aí, o que ele vai fazer agora? Agora, nós vamos apagar aqui, porque essa vida já foi. Ele já desenvolveu ali o sentido da ordem. Pode ser que ele queira futuramente desenvolver outros sentidos, desencarnando de novo, pois essa é a jornada dele aqui nessa vida. Então, ele foi filho de Ogum, ele retornou para o Orum, e é o que ele teve ali de benefício. E aí, ele resolve voltar para a matéria. Ele resolve reencarnar. E essa reencarnação, ele resolve ali, então, ele resolve, ou existe ali um algum meio de resolução, eles resolvem que ele vai evoluir o conhecimento, porque ele já é uma pessoa ordenada. Então, ele consegue evoluir o conhecimento. Veja bem, agora ele já é uma pessoa ordenada. Ele quer evoluir o conhecimento. Então, o que vai acontecer? Ele vai vir de novo para o plano aqui, só que agora ele vai ser filho de Oxóssi. E aí, ele vai ter a caminhada dele agora como filho de Oxóssi. Fazendo o que? Absorvendo, então, todas as qualidades do Orixá. Então, ele vai absorver todas aquelas qualidades de conhecimento. Não é que ele já vem com o conhecimento. Ele não vem com o conhecimento. Ele é uma pessoa ordenada. Ele é uma pessoa organizada. Por quê? Porque ele recebeu isso na última encarnação. Então, ele já é assim. Só que dessa vez, o pai dele não é o Gundo. Dessa vez, o pai dele é Oxóssi. O regente dele. O Orixá de frente dele. O pai de cabeça. O dono da coroa. É Oxóssi. Então, por ser Oxóssi, ele tem aqui outro Orixá regendo aqui o racional dele. Está vendo? Vamos mudar aqui a corzinha do nosso negocinho. Ele tem outro Orixá regendo o racional dele. Regendo os pensamentos dele. Então, ele vai caminhar para a evolução nesse sentido. Vamos supor que ele teve uma vida ali muito plena e desencarnou como o filho de Oxóssi. Voltando para o Orum. E lá no Orum, ele percebeu que ele cumpriu a missão dele. Ele cumpriu a missão e preencheu aqui o quadradinho do conhecimento. O que vai acontecer com ele? Ah, agora que ele já preencheu o quadradinho do conhecimento dele, ele precisa encarnar de novo e evoluir mais um dos sentidos. E ele resolve, então, que ele vai vir mais uma vez e agora ele vai trabalhar o equilíbrio. Então, desta vez, nesta vida, ele vai ser filho de Xangô. Nasceu aqui no plano e está seguindo em total equilíbrio aqui sendo filho de Xangô. Por que ele está em total equilíbrio? Porque ele já é um cara equilibrado? Não, ele não é um cara equilibrado. Ele não é um cara justo. Ele não é justo. Se ele fosse justo, ele não precisava de Xangô na vida dele. Se ele tem Xangô ali é porque ele não é justo, mas ele precisa desenvolver isso. Então, ele clamou, ele pediu em espírito que Xangô acompanhasse ele e se tornasse ali o regente dele. E aí, Xangô falou tudo bem, eu vou te apadrinhar, eu vou seguir com você. E aí, a partir daí, Xangô começou a irradiar. Então, se ele tem hoje um senso de justiça interessante, é justamente porque o Xangô está o tempo todo irradiando sobre ele isso. Não porque ele é justo. Ele está justo. É diferente. Ele não é justo em sua essência. Ele está justo em sua essência. Se ele fosse justo em sua essência, ele já teria aqui, vamos lá, se ele fosse justo, ele já teria aqui o quadradinho, ele já teria esse quadradinho preenchido. Ele não ia precisar vir para preencher esse quadradinho. então, ele veio aqui e viveu a vida dele, só que ele teve um problema na vida dele aqui. Ele teve um problema com muitas injustiças. E aí, quando ele desencarnou e voltou para o Orum, ele não cumpriu a missão. Ele não conseguiu preencher o quadradinho de equilíbrio. o que vai acontecer? Ele vai voltar de novo como filho de Xangô? Ele pode voltar na próxima vida como filho de Xangô ou ele pode seguir o barco e voltar como filho de Xangô em outro momento. Então, ele resolve que eles descobrem lá o seguinte, olha, você não conseguiu ser alguém equilibrado? Você não conseguiu desenvolver os fatores da justiça de Xangô? porque você não tinha harmonia, você não tinha paz no coração. Você precisa de uma religião, você precisa de uma fé, você precisa de paz no coração, de harmonia para poder alcançar esse equilíbrio. E aí, preciso de paz, de harmonia, então eu vou pedir para Oxalá me apadrinhar na minha próxima vida. E aí, é justamente o que ele fez. Ele foi lá e pediu para Oxalá apadrinhá-lo para outra vida. Então, Oxalá veio como seu regente acompanhando e ele foi vivendo aqui a vida dele. Até que um dia ele desencarnou, voltou para Orum e quando ele voltou para Orum ele tinha preenchido completamente o caminho aqui da fé. E com esse caminho da fé preenchido, ele pode falar assim, ah, agora que o meu caminho da fé está preenchido, talvez eu consiga evoluir o meu equilíbrio. Então, eu vou voltar para a Terra mais uma vez como filho de Xangô. E aí, voltando como filho de Xangô, eu consigo trabalhar novamente isso. E aí, nessa outra vida, ele conseguiu trabalhar e ao voltar para o Orum, ele preencheu ali completamente o quadrinho de Xangô. E isso ele vai fazer com todos os orixás. Ele vai preencher ali o quadrinho do amor, ele vai vir como filho de Obaluáe, e como filho de Obaluáe, ele vai preencher aqui o quadrinho da evolução. Ele vai vir também em certo momento como filho de Emanjá, e vai preencher o quadrinho da geração. Enfim, ele vai trabalhar aqui para preencher todos os requisitos. E quando estiver 100% preenchido, aí ele tem passe livre para o sétimo plano. Antes disso, ele vai continuar encarnando e reencarnando. Por coincidência, eu coloquei aqui só regentes masculinos, mas isso foi só uma coincidência. vamos aqui apagar aqui para a gente poder prosseguir. Vou apagar aqui para a gente ir para outras explicações a respeito disso. Vou deixar aqui o quadro do que a gente tem que evoluir ali em cima preenchido para você ir decorando, para você ir aprendendo. Em qual momento esse Orixá se agrega então a você? A gente tem que pensar o seguinte, você está aqui em espírito, você é decantado, acoplado ao óvulo, nasce, cresce, morre e depois de morrer você volta a ser o espírito. Ok? Então, nós temos aqui uma linha do tempo. O seu Orixá regente ele vai ser definido aqui, nessa linha do tempo, enquanto você ainda é espírito e ainda não foi totalmente decantado, você já assume a sua missão. Você assume a sua missão. Então, tem muita gente que fala assim, ah, o Orixá é visto no dia do nascimento. Será que ele é visto no dia do nascimento? Não, ele não é visto no dia do nascimento, porque ele já foi definido muito antes e eu posso mudar, eu posso escolher aqui um parto cesariano, cesariano e com esse parto cesariano eu escolho a data que meu filho vai nascer. Então, por uma questão de repente de saúde, de saúde da mãe, da criança, agenda do hospital, agenda do médico, você pode acabar nascendo em uma data diferente daquela data que dão para o seu Orixá. Então, não é o dia do nascimento que vai definir quem é o seu Orixá regente. Quem define o seu pai de cabeça, sua mãe de cabeça, é você em espírito através da missão que você acolhe. E como que eu posso fazer a leitura? Como que eu faço a leitura desse Orixá? Eu posso fazer através dos Búzios? Búzios? Posso, posso fazer através dos Búzios, mas eu não tenho uma precisão grande, eu tenho 70% de precisão. Eu posso fazer através da mediunidade? Mediunidade? Eu posso fazer através da mediunidade, mas eu vou ter aqui 90% de precisão ainda. Existe uma forma 100% precisa? Não, não existe. Existe um método que é feito na sua casa, no seu terreiro. E aí você tem que se adaptar ao método que é feito no seu terreiro. O que que o Orixá Regente vai fazer por você? O seu Orixá Regente ele vai direcionar direcionar o seu racional. Racional. E direcionando o seu racional ele vai te ajudar a evoluir aquele sentido. Aquele sentido que ele rege e aquele sentido em que ele vem para trazer para a sua vida. Enfim, então, quando a gente fala de Orixá Regente, nós estamos falando desse Orixá que vem com a sua missão trazer para você ali a evolução. Esse Orixá Regente ele vai vibrar no seu chakra frontal porque é o seu Orixá de frente. Por isso que nós chamamos de frente porque é o que está aqui à frente de você. E ele vai ser pai ou mãe de cabeça. Muita gente fala assim Ah, mas eu não tenho um pai e uma mãe? Sim, é sempre um pai e uma mãe. Nunca dois pais e nunca duas mães. É sempre um pai e uma mãe por questão de polaridade. E onde vai entrar o outro Orixá então? Se esse Orixá é único, é ali, é frontal, é regente, onde entra o outro? O outro é o que nós chamamos de Jun-Tó e ele está na nossa próxima aula. Então, assista essa aula, assista de novo se for o caso, vê a do Ancestry para não ter dúvida. Se você estiver na plataforma, deixe a sua dúvida. Se você estiver no YouTube, deixe o seu like, se inscreve no canal e acesse a plataforma. O link dela está aqui no Mostra Mais. E na nossa próxima aula nós falaremos sobre Orixá Jun-Tó. E aí você vai saber quem é o outro. Se este que é o regente é o seu pai, quem é a sua mãe? Se o regente é a sua mãe, quem é o seu pai? E aí nós vamos entender essa relação entre pai e mãe na Umbana. Tá certo? Então, um grande abraço para você. não esquece do like. Axé! Axé!